Brasília, um grupo de elite reunido pela Polícia Federal em uma operação especial contra o tráfico de drogas. Federal, a única coisa que não pode acontecer é perder para vagabundo. Fica, conheça, amigão? Calma, moleque. Bate as armas, meu irmão. Bate as armas, tá maluco? Se tem uma coisa que funciona no Brasil, é um crime. Mas como combater o que está em todos os lugares? Você conhece? Federal, breve nos cinemas.